Você tem se diminuído? A primeira dica para que você aumente a sua autoestima é você rever ou renovar o seu ciclo de amigos ou de amigas, que seja. Será que as pessoas que estão ao seu lado hoje têm agregado na sua vida? Elas agregam positivamente na sua vida? Ou tá cheio de gente ali só curioso, querendo te diminuir, te criticar, fazer piada que você não se sente confortável? Às vezes a gente deixa passar batido, né? Ah, é o jeitinho de fulano, ela é assim mesmo, é o jeito dela demonstrar amor, quando na verdade não é nada disso. Se uma pessoa te humilha sendo sua amiga ou seu amigo, é que o real motivo dessa relação não é amizade, é inveja, é ira, que seja. Às vezes a pessoa tá com alguma coisa negativa ali que ela precisa acertar dentro dela, mas ela não é a pessoa ideal para estar ao seu lado. Será que hoje os seus amigos ou as suas amigas são pessoas ideais para estarem ao seu lado? Se questiona sobre isso, se você não tem certeza, reflete, se você tem certeza que não, cara, renova, renova o seu ciclo de amigos. Por mais que você fique um tempo assim, meio perdida assim, não sei, sozinha, mas que pelo menos você esteja só do que esse bando de gente que só tá querendo te diminuir. Só para vocês entenderem um pouquinho, para não ficar essa coisa clichê de, ah, nós somos a soma das cinco pessoas que mais convivemos, agora são doze pessoas, enfim. As teorias vão mudando, mas na prática tudo funciona igual. Nosso cérebro, né, nossa cabeça, isso aqui, ó, que todo mundo tem, eu que tô aqui no meu canal do YouTube, você aí na sua casa, ele responde estímulos, tá? Estímulos que nós vemos, temos os olhos para ver, temos o ouvido para escutar. É claro que se você tá passando na rua e você escuta alguma coisa, ah, você nem lembra depois, entrou no ouvido, saiu pelo outro, alguém te fala o número de telefone uma vez, você não lembra, tem gente que lembra, eu não lembro nunca. Isso é diferente de você ver e escutar as mesmas coisas todos os dias, completamente diferente. Por quê? Por mais que você escute alguma coisinha que você não gosta e você fala, ah, não vou levar para o lado pessoal, você leva. Por mais que você veja coisas que não te agregam, que não fazem parte do seu propósito, ah, é melhor ignorar. Você não está ignorando, você tá se enganando, você tá tentando colocar num cantinho, mas até para colocar num cantinho vai ocupar espaço. Então reveja e renove as suas amizades, porque elas vão impactar diretamente na sua autoestima, sim. A dica número dois é acompanhem pessoas que te inspiram. E isso parece tão simples, mas tá meio distorcido hoje em dia. Nessa coisa da gente acompanhar Instagram, TikTok, canais e por aí vai, a gente acaba vendo pedacinhos de vidas diferentes das nossas, que elas podem servir como inspiração ou como total inferioridade. Se você segue alguém que te incomoda, a culpa não é dessa pessoa que tá produzindo conteúdo que te incomoda, a culpa é sua que tá seguindo. Então começa a seguir pessoas que te representam, pessoas que te inspiram, que você vê a vida e não fica com aquela sensação de, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Não, sabe, que você consegue olhar para a vida dela, que sim é diferente da sua, porque, né, são as pessoas diferentes, mas ela te agrega em alguma coisa. Porque se a gente ficar só consumindo porcaria, com muitas aspas, tá, porque não estou dizendo que são conteúdos porcarias, mas que talvez para você não seja uma coisa agregadora, a gente acaba se alimentando disso, assim como quando a gente convive com pessoas que nos colocam para baixo, se a gente consome coisas que nos colocam para baixo, cara, isso vai ser um grande problema. Isso vai ser um grande problema. Se a gente tá falando que aqui, né, nesse vídeo tem uma pessoa que precisa ter a autoestima reconstruída, que precisa passar por esse processo de abundância de autoestima, a gente precisa passar por uma fase onde vamos fazer um detox de tudo aquilo que nos diminua, seja de pessoas, de conteúdo, de coisa que a gente assiste, de coisa que a gente tá no meio, que seja, a gente precisa voltar para o nosso centro, para que depois, né, eu consiga consumir outras coisas e não me sentir tão mal assim. Então, siga pessoas que te inspirem, inclusive comenta aqui quem mais te inspira, para que todas as outras pessoas também sigam essas pessoas e a gente conheça pessoas inspiradoras. E aí fica um convite para você, que se você é nova ou novo por aqui também, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Letícia Secato. Aqui no canal a gente fala sobre relacionamento, comportamento, amor próprio, mostra um pouquinho também da minha versão dos fatos da vida e tem também no Instagram, que eu mostro dia a dia todos os dias. Nós somos uma grande sociedade, se você já faz parte, comenta aqui, convidando as pessoas novas a participarem também. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, que é um vídeo mais legal que o outro e também deixa o like que vai me ajudar demais, gente. Parece chatice falar isso sempre e escutar isso sempre, para mim também é, mas é muito necessário para a gente continuar fazendo um trabalho lindo e que atinja várias pessoas. Então, conto com a sua ajuda para engajar esse vídeo e fazer o mundo inteiro escutar, assistir esse vídeo, tá bom? Nós já falamos de você renovar os seus amigos ali, tirar aquela galera tóxica que só está te perturbando e eu tenho certeza que você já pensou em algumas pessoinhas que você já tinha que se libertar, ó. Faz tempo, se liberte, eu fiz isso e é literalmente libertador. Falei também de você acompanhar pessoas que te inspiram, né? Para que você não fique consumindo conteúdos que te deixam mal. E agora vem o número 3, que para mim é assim... Todos aqui são de muito valor, mas esse para mim é tipo assim... Surreal. O item número 3, a dica número 3, é que você seja o seu maior... Me escuta, mulher! Que você seja o seu maior parâmetro de comparação. Seja o seu maior parâmetro de comparação. Eu não estou dizendo para você não se comparar com as outras pessoas. Seria o mundo ideal, tá? Seria o mundo ideal. Mas, como não estamos no mundo ideal, eu quero que você seja o seu maior parâmetro de comparação. Você pode se comparar com fulana, ciclana, mas você vai se comparar com você na maior parte do tempo ou em maiores proporções. Ah, eu acho que o meu corpo não está legal, porque fulana está assim. Beleza, mas voltando para o meu centro, quando eu me comparo comigo, eu acho que eu posso melhorar, porque eu já fui dessa forma quando eu fiz tal coisa. Pronto, aí você mudou todo o rolê, você entendeu tudo, você está pronta. Seja o seu maior parâmetro de comparação, que os outros te sirvam para que você se questione dentro da sua realidade e não da realidade alheia, porque da vida do outro você não conhece, você só conhece da sua, graças a Deus, porque aí significa que você pode agir no que você quiser. E por último, e não menos importante, pelo contrário, esse também é importantíssimo. Critique a si mesmo como você critica o outro. Letícia, do que você está falando? Pensa comigo, uma coisa é você mandar, sei lá, encaminhou um story esquisito de uma pessoa para sua amiga e falou, nossa, que pessoa estranha. Beleza, ok, fazemos isso. Outra coisa é você chegar para essa pessoa pessoalmente e falar assim, nossa, sabia que você é muito esquisita? Porque nesse story seu peito está caído, porque nesse story você está com uma cara de sei lá. Pensa, você teria coragem de fazer isso? Comenta aqui para eu saber. Pode comentar. Você teria coragem de criticar uma pessoa como você critica por trás das câmeras, mandando lá para o seu amigo, para a sua amiga? Você teria coragem de fazer isso pessoalmente? Provavelmente a resposta vai ser não. Mas você tem coragem de se olhar no espelho e se esculhambar todinha. Todinha. Olhou no espelho, nossa, ai, precisando de um negocinho aqui, outro negocinho aqui. Tirou uma foto, ai, não vou postar não, porque eu estou assim, 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 assim. Por que você tem coragem de fazer isso com você, que você se ama? Cara, você se ama mais que todo mundo, você sabe disso, né? E não tem coragem de fazer isso com uma pessoa, uma outra pessoa que você nem conhece. Porque você sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca, o quanto isso diminui a pessoa. Então, ao invés de fazer isso com você mesmo, não faça nem com a pessoa e nem com você. Uma coisa é você se olhar e falar, hum, negocinho aqui, não, não, não. Que é a mesma coisa que compartilhar para a amiga e falar pelas costas. Outra coisa é falar na cara. Quanto mais você fica se deteriorando na frente do espelho, quanto mais você se critica, mais você está se diminuindo. Para para pensar em tudo isso que eu te trouxe aqui, faz uma autoanálise. Se você tiver a oportunidade de fazer terapia, eu recomendo demais para qualquer pessoa. autoestima baixa, autoestima alta, autoestima mediana, faz uma terapia. Eu posso te dar uma quinta? Posso te dar uma quinta dica? Que vai ser para fechar esse vídeo assim com chave de ouro. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta o que você achou. Manda para aquela sua amiga, aquele seu amigo que precisa escutar tudo isso que eu falei aqui. Mas a quinta dica eu preciso te dar. Não tem como eu encerrar esse vídeo sem dar a última dica. Sabe qual é? Ligue o F para o que os outros falam de você. Liga, liga. Não escuta tanto os outros, não. Porque enquanto você ficar tentando se provar para o mundo que você é isso, aquilo, aquilo, outro. Enquanto você deixar de fazer aquilo que você sonha em fazer. Porque tem gente falando que você é isso, aquilo, blá, 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 blá. Minha amiga, você não vai ser nada nunca. E aí não tem nada nessa vida que resolva. Então, não se importa com o que os outros pensam, não. Só vai. Segue seu coração, seu instinto. Se enche de autoestima. Autoestima. E vai. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.